Esse é o conselho de Paulo para a vida de Timóteo. Ele deveria guardar a palavra e também expressar, pregar a palavra, convidar as pessoas ao arrependimento de seus pecados através da palavra do Senhor. Mas como eu estava dizendo, o benefício daqueles que guardam a palavra não é somente a salvação, mas ela é a maior, mas o Senhor também tem bênçãos para aqueles que guardam a palavra dEle. Ainda nessa vida o Senhor promete fazer coisas extraordinárias na nossa vida. O Senhor promete abrir portas e abençoar a nossa juventude. O apóstolo na primeira carta do Senhor de Timóteo, capítulo 12, ele vai dizer, não despreze a tua mocidade. Não perca o seu tempo com os prazeres desse mundo. Não perca o seu tempo com os prazeres que se passam. Aproveita a tua força para fazer algo para o Senhor. Aproveita o teu vigor para caminhar com o Senhor. Aproveita o teu vigor para fazer a obra do Senhor. Jovens tem se ver de saco a sua juventude nos prazeres desse mundo, achando que está bom. Achando que está meio maravilha. Mas na verdade o caminho é caminho de morte. Aos olhos carnais, parece bom, mas são caminhos de morte. A juventude, a adolescência São vaidade Tudo que olhamos nesse mundo Queremos para nós A chão aqui no domingo Mas é caminho de morte E Paulo diz Não despreza a tua possibilidade Há quem diga Como eu já disse aqui Eu quero aproveitar um pouco mais E estou muito novo Mas no mundo você não aproveita a sua vida Você perde a sua vida Aproveitar a vida é quando nós temos Obediência à palavra do Senhor E fazemos aquilo que o Senhor Nos ordena a fazer Deus tem bênçãos extraordinárias Na vida daqueles que guardam a palavra Ainda nessa terra Mesmo que o maior O maior milagre O maior benefício é a salvação Mas ainda e quando vivemos Nesse corpo Para aqueles que obedecem a palavra Deus tem uma vida próspera Deus tem uma vida abençoada Deus tem uma vida de milagres Se guardarmos a palavra do Senhor Deus tem uma vida abençoada Se guardarmos a palavra do Senhor Deus prepara um emprego abençoado Se guardarmos a palavra do Senhor Deus prepara uma profissão abençoada Mas e quando você está no mundo O inimigo vai rodando a sua vida Como purificará o jovem em seu caminho Aumentou bastante o número de casos De suicídios de jovens Adolescentes Por quê? Porque o inimigo veio para oprimir O inimigo veio para matar Veio para roubar Veio para destruir Mas eu estou nessa noite Dando o conselho Que o Paulo deu a ti Permanece naquilo que você tem aprendido Aqui hoje Até que todos os dias que você vem aqui Guarda essa palavra No teu coração Viva o melhor de Deus Deus tem o melhor para você Nessa terra Houve um ocasião Quando o rei Nabucodonosor Assumiu o trono de Babilônia Ele vai em Jerusalém Leva um povo de Deus cativos Para Babilônia E no meio desse povo Havia muitos jovens E o rei Nabucodonosor Levou escolher jovens Bonitos, poucos, sadicos Para servir no palácio E a palavra do Senhor vai dizer que Muitos homens foram apresentados Para ser preparados Para servir no palácio Teriam que participar do manjar do rei Teriam que comer da comida do rei Comida que era consagrada a Deus Sagãos Essas comidas foram oferecidas As pessoas que Tinham o costume de adorar o Senhor Mas tinha quatro jovens No meio daqueles jovens Que escolheu não se Contaminar com o manjar do rei Eles assentou em seu coração Não participar daquilo que o rei Estava oferecendo A palavra do Senhor vai dizer que Eles vão dizer para o cozinheiro Que eles preparavam comida Aqueles que estavam observando os jovens Para ser apresentado Daqui três anos ao rei A minha hora Olha para ele e fala assim Olha Nós não vamos nos contaminar Com esse manjar Não traz para nós A pena do rei Nós vamos viver de nenhum Mas aquele homem Que estava rei Se não sabe Pelo alimento deles Temia o rei Porque aquele jovem De maneira nenhuma Poderia parecer Desfigurado Triste Mas ele fala assim Olha Até a tarde Uns dez dias E as vezes passaram Eles comendo os legumes Bebendo árvores Quando Aquele homem Olha para aqueles quatro jovens Eles estavam mais dormidos Que todos os outros jovens Olha Eu vou contar aqui a história Bolo de uma ocasião Em que o rei Mandou matar Todos os marcos Todos os profetas Porque o rei Teve um sonho E ninguém pôde Decifrar Pôde interpretar Esse sonho Mas Daniel Pediu o rei Do tempo Para que interpretasse Aquele sonho E desse Ou seja Revelasse aquele sonho E desse a interpretação E Deus revelou O sonho E a sua interpretação A Daniel A Bíblia vai dizer Que o rei Se ajoel Adorou o Senhor Por causa De Daniel E Daniel Foi o governador Do reinado Do reino Aburgo de Lozônio Em Babilônia Deus abençoou De modo Extraordinário A vida Aqueles quatro jovens Que decidiram Não se contaminar Com o manjar Do rei Eles decidiram Guardar a palavra Que aprendeu Lá em Jerusalém Eles estavam Em terra diferente Mas a palavra Estava no teu coração Eles estavam Em ambiente diferente Mas a palavra Permanecia No teu coração E a palavra Permanecia Em teu coração Fez com que Eles se limpassem Eu quero dizer Para você Hoje jovem Que grandes São as coisas Que o Senhor Tem para fazer Na sua vida Aleluia Guarda a palavra Do Senhor No teu coração Vem a palavra Do Senhor Como o seu Pelo Aumenta Diz Lama Para os meus pés O Senhor É a tua Portada E luz Para os meus Caminhos Vocês estão Aqui hoje Covarde Seja Deus Deus tem Coisas extraordinárias Para fazer Na vida De vocês Amém Amém